O TBC Notícias 1ª edição está de volta, meio dia 3, e 19 obras da Saneago que estavam paradas foram retomadas pelo atual governo. Os dados foram apresentados durante o balanço de 6 meses da atual gestão da empresa. Atualmente a Saneago abastece 97% da população de Goiás, mais de 5 milhões de habitantes. Além disso, mais de 3 milhões de goianos dispõem de redes roto. O presidente da Saneago explica quais mudanças foram feitas durante esses 6 meses de gestão. Ressalto, por exemplo, agora a temporada de férias lá em Aruanã, que todo ano na temporada de férias faltava água, porque aumenta o número de pessoas, cai energia, daí cai energia por excesso de carga, cai o abastecimento de água, que depende da energia, e aí ficavam lá durante as férias sem água. Nós aumentamos a reservação, construímos mais dois reservatórios nesses 6 meses, aumentamos a reservação de 700 mil litros para 1 milhão e 700 mil litros, além de botar geradores. Durante a apresentação do balanço, o governador Ronaldo Caiado visitou as instalações e garantiu que a Saneago não será privatizada. Superaremos as ressalvas, uma das ressalvas foi exatamente a operação de decantação, a outra em relação à parte de estoque, e com isso sendo superada essa segunda ressalva, ela está pronta para poder apresentar-se no mercado, para poder captar até 49% do valor das ações, ficando sob controle do estado de Goiás a Saneago. Das 26 obras da Saneago que estavam paradas em janeiro, 19 foram retomadas. Nós temos aí uma previsão até o final de um ano de investimentos em torno de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Nós já temos obras já avançadas em a cidade de Anápolis, em Goiânia, como também em cidades como Hidrolândia, como Itapaci, como no Nordeste Goiano, como no entorno de Formosa. Então nós temos em cada uma das regiões do estado, nós temos várias ações da Saneago. O governador falou sobre esse assunto e também da necessidade de uso consciente da água. Nós estamos cada vez mais nos esforçando para que tenha menor vazamento, para que tenha cada vez mais a conscientização do uso correto da água, não exceda no consumo e dentro daquelas obras que já foram aqui também colocadas agora, vocês vão ver a barragem do João Leite já fazendo chegar água aqui junto ao terminal do Meia-Ponte. Então com isso tudo, nós temos uma perspectiva extremamente positiva. Então com isso tudo, nós temos uma perspectiva positiva.